Eu tenho impressão volume 1 e volume 2, são os dois volumes que tem nessa configuração atual aí, né? Então, talvez alguém se interesse pela aquisição do livro, depende da tua afinidade com o tema. Muitos de vocês já, aqui no oitavo período, já sabem, né? Podemos ter uma noção mais clara do que é fazer no TCC ou, às vezes, atuar profissionalmente, né? Então, por isso que eu acabo pegando, mostro aqui, comento um pouco, na verdade, né? Sobre o conteúdo de cada um, né? Então, esse volume 1, capítulo 1, é o que a gente vai ver hoje, né? Então, ele fala de motores alternativos, né? E várias outras classificações, como eu já tinha comentado anteriormente. Então, não apenas para ignição, que é incluída aqui, mas tem várias outras formas de classificar os motores e falar de algumas outras tecnologias aqui. Depois, capítulo 2, ele passa para ciclos, né? Aqui tem uma parte, essa primeira parte aqui seria ciclopadrão AR, uma descrição termodinâmica meio básica ali, né? E aqui ele coloca um possível ciclopadrão AR, né? Então, ele faz esse modelo aqui, como o livro é de autor do Franco Brunetti, né? Então, eu não me refiro a modelo de Brunetti, para esse modelo aqui. Quando chegar oportunamente, eu vou comentar melhor a partir de vantagens e desvantagens que encontrei aqui, né? E ministrando essa disciplina ao longo dos anos, eu acabei propondo um modelo... Estou querendo evitar o uso de aditivo, uma comparação assim, mas eu propus um outro modelo, que eu achei mais adequado aqui para o contexto do nosso, aqui da TFPE. E aí eu acabei escrevendo um artigo e foi publicado, né? Então, nesse artigo ele faz algumas comparações, né? Deve também alguns trabalhos de TCCs que partiram daqui, né? Da comparação dos modelos, né? E também uma espécie de uma junção entre aquele primeiro modelo que eu propus, né? E o que é feito aqui no modelo do Brunetti, né? Então, teve já um TCC que fez uma junção desses dois modelos e gerou daí um modelo AR combustível. Bom, aí 3, ele começa daí a falar de propriedades curvas, características de motores. Essa parte aqui realmente precisa incluir, não... Precisa incluir a parte dinâmica, ou seja, não ficar apenas na parte termodinâmica. Aí você precisa entrar no mérito de quanto de torque instantâneo está sendo produzido aí por um motor num determinado tempo, tá? Então, num determinado instante de tempo. Então, você tem, por exemplo, o eixo velho brinque, né? Ou mais especificamente a manivela num certo ângulo, uma certa velocidade emular ali instantânea, né? Aí você tem as medidas aí do mecanismo, biela, manivela, né? Você tem massas e inércias aí de manivela, de pistão e da biela também. E aí você tem um certo estado termodinâmico ali na câmara de combustão. Então, se você tirar uma foto, né, que você congelasse no tempo instantâneamente, a gente consegue escrever um modelo que capture exatamente o torque instantâneo, né? Em função de todas essas quantidades aí, em função desse estado aí instantâneo do motor. Então, considerando não só o sistema termodinâmico ali da câmara de combustão, mas também o sistema dinâmico, inercial, de conversão de movimento linear, né? Que o pistão, ele faz o vai-vem, né? Normalmente na vertical, né? Nos motores. Então, transformação desse tipo de movimento para o movimento rotativo, né? Que é exatamente o que o mecanismo biela, manivela faz, né? Então, você entrando nesse mérito, juntando isso no modelo, você consegue também simular curva de torque e curva de potência, né? Aí, no capítulo 4, né, relacionamento do motor-veículo, agora eu estou falando mais desse livro, né? Essa parte já excede aqui o escopo da disciplina, né? Eu estou apresentando mais para dizer o que o livro tem a oferecer, né? Aí depois vem aerodinâmica veicular, capítulo 5. No 6, ele trata de combustíveis, né? Então, fala de gasolina, de óleo diesel, compostos oxigenados, enfim. Falou um pouco de biodiesel aqui nessa última parte. Tem outros livros também, como por exemplo, do Jorge Martins, que fala sobre hidrogênio, né? Que não tem aqui. Tá, então... Aí tem combustão e motores alternativos, capítulo 7. No capítulo 8, mistura e injeção em cicloto. Estudei em detalhes esses fenômenos, né? Que esse capítulo é dividido em parte 1 e parte 2, né? Como vocês podem ver aqui. E tem aí o último capítulo do volume 1, é sistema de ignição e sensores aplicados a motores. Aí no volume 2, que eu tenho também, já começa a ficar bastante mais específico, né? Os capítulos, né? Então, sistema de injeção para motor diesel, consumo de ar nos motores a quase tempos, sistema de exaustão, emissões, lubrificação, lubrificantes, ruído e vibrações, no capítulo 17, cinemática e dinâmica do motor. Esse capítulo aqui, pessoal, eu revisei ele na tentativa de colocar na disciplina através daqui, mas eu achei muito deficiente. Pelo menos esse capítulo 17, eu realmente não gostei da forma como ele está, né? A minha expectativa e a minha abordagem em relação ao problema desse tipo começaria, por exemplo, né? Como nós aprendemos lá em cinemática e dinâmica, nós vamos fazer diagramas de corpo livre, né? E realmente o motor, ele optou por um outro caminho, né? Realmente nesse capítulo 17, ele não fornece diagramas de corpo livre, né? E ele já inicia, já oferecendo uma série de simplificações que, ao meu ver, não são tão essenciais. Você consegue, com as fórmulas exatas, né? Você consegue ainda obter expressões computacionalmente razoáveis, né? Em tamanho, né? Então, eu não vejo tanta necessidade de simplificar quanto ele trabalha aqui, né? E eu dei falta de diagramas de corpo livre. Então, realmente, eu acredito que essa parte esteja até melhor tratada em livros, como, por exemplo, do Norton, né? Da biblioteca, né? Que tem na biblioteca do campus. Aí a parte é tribologia, né? Que vai mexer com um atrito, né? Sistemas de arrefecimento e depois projetos de motores, né? Veículos híbridos. E aí acaba, né? O dois. Então, fica aí só uma visão geral, mas pra quem tiver interesse, né? Em trabalhar nessa área, né? Ou fazer um TCC nessa área, né? Já sabe o conteúdo aí que tem, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto